Fala aí pessoal, vamos para um vídeo curtinho aí, da mesma maneira que na X325, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre a Burgmann 125 2008 carburada, e aí eu já troquei o óleo dela, completei o óleo da transmissão, e agora a gente está aqui na inspeção da roda traseira. Felizmente, dá para ver bem aí no vídeo, o retentor do óleo da transmissão para a roda, está direitinho, o eixo, está menos sujo agora porque eu já limpei, estava todo sujo, agora eu já dei uma pequena limpada, eu vou passar uma camada muito fina de graxa nele, só para evitar essa ferrugem que estava se formando aqui, mas muito fininha mesmo, muito pouco, agora está totalmente limpo, vou limpar aqui ó, o retentor, muito melhorou, aí agora o que eu vou fazer, é soltar, Ah, só um anexo aí, como é que foi para soltar a roda traseira, acho que foi a roda traseira mais fácil que eu já soltei na minha vida, botei a moto no cavalete central, a roda traseira fica no ar, soltei os dois parafusos do escapamento para ele poder mexer um pouquinho para o lado, e a porca 24 que prende a roda, foi só tirar ela, a porca está em péssimo estado, alguém fez merda aqui, das últimas vezes que tentaram tirar isso aqui, provavelmente vou ver se eu compro uma porca dessa nova, e a roda entra por aqui, entre o escapamento e o paralama, por isso que você precisa soltar os parafusos do escapamento para ela poder passar por ali, e ela sai por aqui na hora que você tira essa porca 24, só uma porca, facílimo de tirar, e aí vem a questão, a porca estava solta, estava completamente solta, ela estava só encostada na roda, não estava presa, estava praticamente, quase soltava com o dedo, aí vem o que eu já falei algumas vezes, porque é bom fazer essas inspeções, porque você não sabe o que você tem até que você dá uma olhada, apesar da moto ser muito pouco rodada, as sapatas estão legais, beleza, o retentor está bacana, o eixo aqui da transmissão está girando bacana, mas a frente estava ligeiramente desalinhada, eu já soltei os parafusos lá e dei uma alinhadinha, já melhorou, já apertei os parafusos de novo, e agora estou aqui na traseira, vou só tirar aqui as sapatas, dar uma verificada como é que elas estão, passar um pouquinho de graxa nos eixos, que nem a gente fez na XT, né, passar um pouquinho de graxa nesse cara aqui, que é o eixo do acionamento, né, e um pouquinho desse eixo aqui do pivô, e aí é só botar a roda de volta no lugar, ah, e lembrando, odeio mecânico porco, essa roda, ela só pode entrar assim, certo, porque aqui que vai a porca que prende o eixo, né, e ela só entra assim, aí se vocês olharem aqui no pneu, a seta está indicando para cá, certo, então esse pneu estaria montado certo se ele estivesse indo para cá, e aí a gente olha para a roda, não, não é assim, é assim, o pneu gira para cá, e isso significa que alguém montou essa roda ao contrário, montaram o pneu na roda ao contrário, então assim, eu vou botar no lugar e tal, mas provavelmente quando eu tiver um tempo eu vou tirar, levar no borracheiro aqui perto, porque eu estou sem chave bacana para mexer aqui, porque esse pneu é sem câmara, então com as chavinhas que eu tenho eu não vou conseguir tirar ele daqui, e aí vou pedir para o cara inverter ele na roda para mim, mas é isso aí, vamos para ali para as sapatas. Para tirar as sapatas do lugar, com as duas mãos é fácil, é só você, aqui eu só tenho uma mão, né, você pega a sapata próximo ao eixo de baixo, puxa ela para cima assim, ó, aí desliza ela para fora do eixo, segurando, porque a mola vai querer puxar o conjunto, e pronto, já saiu. E aqui a gente pode ver que o redentorzinho aqui está bem, está preso aqui, ó, há uma chapinha aqui que segura o redentor no lugar, o rolamento no lugar, esse eixo aqui a gente vai botar um pouquinho de graxa aqui, que é o eixo do câmbio, o eixo do acionamento, né, e aqui o eixo em que as sapatas deslizam, passar só também são um pouquinho de graxa aqui, o manual recomenda, saiu um, saiu um pedacinho de metal aqui, essas horas tem que tomar cuidado para não cortar a mão, dei sorte, de baixo, é, passar um pouquinho de graxa aqui e aqui, e aí beleza, vou botar a roda no lugar de volta. Bom, aí a gente vai botar, ó, um pouquinho de graxa aqui, ó, é muito pouca graxinha mesmo, é só um, só um filete, que a gente vai espalhar. E aí agora só mais um pouquinho de graxa aqui no segundo eixo. E literalmente só uma gotinha de graxa, aqui e aqui que eu vou espalhar só para untar aqui, para ficar protegido da desferrugem, coisa parecida, e não pode ser mais do que isso não, porque se pegar graxa na sapata, já era o freio. Infelizmente colocar de volta aí a sapata, fazer uma operação de duas mãos, mas basicamente você se bota a primeira no lugar, puxa a segunda e pá, encaixa, aí já está aqui direitinho, aí você testa o funcionamento antes de fechar, aqui na, ó, beleza, depois vai ser só regular isso aqui, e agora eu vou botar de volta a roda no lugar. Bom galera, está aí com a roda de volta no lugar, você, na Burgman, o pneu passa exatamente aqui, você solta os dois parafusos do escapamento, para ele poder fazer assim, só um pouquinho, esse pouquinho que ele chega para o lado daqui, é o suficiente para a roda passar. E aqui o paralelo é só puxar um pouquinho para cima, levantar ela, colocar no lugar muito fácil, uma das roda de traseira mais fáceis que eu já tirei na minha vida, e agora é só botar a porca e dar o aperto. Começar a enroscar ela aqui com a mão, aí agora é só continuar apertando na chave, que ela é uma porca autoblocante, ela já está dando, ela já está prendendo aqui, mesmo ela tendo praticamente solta, por isso que ela não saiu, porque ela tem um blocante aqui. E aí agora eu vou botar de volta aqui os parafusos do escapamento, e apertar para finalizar o serviço. Só lembrando aí que, para dar um aperto no eixo traseiro da Borg, no meu contrário, de uma moto convencional, como é o próprio eixo que faz a tração da moto, se você botar uma chave aqui e puxar a chave, a moto vai querer ir para frente, porque você está mexendo no próprio eixo de tração, então você tem que segurar o freio traseiro da moto, para poder dar o aperto. E é isso aí galera, depois de apertar esses dois parafusinhos do escap, apertar o parafusos da roda, está aí finalizado o serviço, já verifiquei o freio, o freio está direitinho, só dar uma regulada ali agora do outro lado, porque eu já decorei onde é a posição, e depois eu vou ter que desmontar essa roda de novo, para levar para um borracheiro, para ele inverter o pneu, porque o pneu está invertido. É isso aí galera, um abraço, até o próximo vídeo aí do canal. Tchau.